...na nossa cidade, simboliza a união de todos nós, aqui, nesse momento, todos somos iguais, né? Não temos corporações, nada disso. Então vamos lá, ergue o braço assim, de mão dada, vamos ver. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder a palavra paz, pode ser? Então eu pergunto, tiro aqui o som e vocês respondem bem alto pra gente escutar, pra todo mundo escutar. O que Londrina quer? Nós queremos? Londrina quer? Ok, agora a gente vai fazer uma brincadeirinha, que é o exercício, a gente vai agachar, vamos agachar? A gente agacha de mão dada, não pode soltar a mão não. E aí a gente conta até três e levanta e grita a palavra paz, pode ser? Depois do três, eu vou contar um, dois e três, tá bom? É um, é dois e três. De novo, vai lá. É só pra treinar. É um, é dois e... Paz! Outra vez, é a última. Ficou bonito, tá bem ensaiado. É um, é dois e... Paz! O que Londrina quer? Paz! Nós queremos? Paz! Londrina quer? Paz! Agora eu vou pedir pro seu Luiz, ele vai colocar a música, o nosso DJ. Senhor Luiz, quer me acharar o seu Luiz? Bota o play lá pra nós, é uma dinâmica, é uma música que a gente sempre faz em todos os abraços. Cadê o seu Luiz pra pôr o play? Se ele não tiver lá, alguém, vai do Sérgio, alguém aperta o play lá. Na caixinha de sol. A musiquinha vai nos convidar a nós fazermos um abraço entre nós, né? Então ela vai pedir pra levantar o braço, outro, e depois procurar um amigo e fazer um abraço. Vai, seu Luiz! Só na caixa! Vem cantando lá um abraço aí. Vem cantando lá um abraço. De novo! Vem cantando lá um abraço. Vamos lá, com um beijo pra passar os amigos aí. Vem cantando lá um abraço. Vamos lá. Fazer o morreiro e mexer o pescoço Olhar para o ferro, olhar para o sapato Escolher um amigo e dar um abraço